Um homem de 33 anos provocou um acidente atingindo dois carros, um muro e um portão na madrugada desta segunda-feira do Jardim Nova Veneza, em Sumaré. O condutor tentou fugir do local, mas acabou sendo abordado pela polícia militar. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado até o Upa Macarenco com ferimentos no braço. Já o carro do motorista foi apreendido. Agora, aqui em Americana, na madrugada desta quarta-feira, Raul Henrique Felipe, de 33 anos, acabou falecendo após um acidente de trânsito na Rua das Petúnias, no acesso à rodovia SP-304. A equipe da Guarda Municipal de Americana e o Corpo de Bombeiros foram acionados até o local, onde encontraram a vítima sem vida e o outro veículo envolvido no acidente acabou fugindo. Natália Lima, Apário Todo Dia News. Natália Lima, Apário Todo Dia News. Natália Lima, Apário Todo Dia News. Natália Lima, Apário Todo Dia News.